Presidente, primeiro deixar claro que a emenda é muito simples. A base do governo, o tempo inteiro, reclama de recursos e de receita para o pagamento das suas responsabilidades previdenciárias. Essa emenda garante 5% e aviso esclareço isso aos deputados, essa emenda garante 5% do faturamento das concessionárias para a Previdência. Não há um problema de receita? Não é um problema de arrecadação? Nós fizemos, nós fizemos. Tem um debate essa semana, tem um debate essa semana. Essas são empresas que têm lucro. O servidor não tem lucro, o servidor tem um salário congelado, mas sobre o servidor aumenta a contribuição. Sobre o servidor aumenta a contribuição. O servidor pode pagar o aumento. Há uma empresa lucrativa que é concessionária, que tem alto faturamento, não pode contribuir mais. Pelo contrário, o projeto essa semana, que nós íamos votar ontem, era um projeto que fazia com que essas concessionárias não precisassem pagar ICMS, desde que o Estado devesse. Empresas que são devedoras do Estado, empresas que estão na dívida ativa do Estado, como a Light, como a Light, que deve mais de 500 milhões ao Estado. O projeto prevê benefício à Light. Por que não pensar no rompo previdenciário tirando de quem tem? Não, vai tirar do servidor. Essa emenda não foi nem lida pela base do governo. É essa a emenda que a gente está defendendo aqui, o voto sim, por exemplo.